Oi meninas e meninos, e hoje eu vou gravar um vídeo da resenha desse produtinho aqui, tá? Que é um primer da Ruby Rose. É um lançamento recente deles e daí eu comprei quando eu fui na 25 e usei algumas vezes, tá? O que eu tenho dele pra falar pra vocês, primeiramente é a embalagem. A embalagem dele é fosca e ele parece com o primer da... acho que é da Makeup Forever. Eu vou deixar a fotinha aqui do primer que lhe parece. E eu não tenho esse primer, mas eu usei o da... da Benefit. Mas aí, mais pra frente eu falo pra vocês o que eu achei, o que eu achei parecido. Primeiro vamos para a embalagem, né? Então a embalagem é assim, fosca. Tá escrito Estúdio Perfect Photo Loving Primer, definição perfeita e suaviza as imperfeições 100%. Aí aqui atrás tem falando nos ingredientes, das informações, como que... modo de usar. Ele não testa em animais, tá? É válido por 12 meses. E tem 25 ml. Então vem tudo escritinho aqui. Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu ver se dá pra focar. Não tô conseguindo focar. Não tô conseguindo focar, mas aqui vem escritinho tudo certinho, tá? Então o que eu achei dele assim no começo? Aí aqui você abre ele. E o... O aplicador é assim. Vou aplicar aqui pra vocês verem como que fica. Ó, ele é transparente, ele é em gel. E aqui, ó, ele é assim. Aí você espalha. E ele some. Tá? Eu não vou aplicar no rosto, porque vocês não vão ver, tipo, praticamente quase diferença nenhuma. Como eu não tenho muitos poros dilatados, então vocês não vão ver muita diferença. Mas, primeiramente, é a embalagem que eu gostei muito. O preço, na 25 de março, eu achei de R$9 a R$10. R$9 a R$9,50, R$10. Na minha cidade, eu moro no interior de São Paulo, eu achei ele a R$18, tá? Mas mesmo assim, vale super a pena. Eu já testei o primer da Benefit, o Porefessional. E ele é muito parecido. A diferença é que o da Benefit tem um pouquinho de cor. O da Benefit, ele tem uma corzinha, ele não dá cor, assim, na hora de... Quando você aplica, mas ele tem uma corzinha, ele é begezinho, sabe? Mas ele não dá diferença na pele em questão da cor. Eu não tenho os poros, muitos poros. Eu não tenho muitos poros dilatados. Mas os que eu tenho, ele não cobre muito, tá? Mas ele cobre, mas não é aquela perfeição. Isso me torce os poros, isso ele não vai fazer. A duração da maquiagem, aqui, ele fala praticamente apenas isso aqui. Que ele tem uma definição perfeita e suaviza as imperfeições 100%. As imperfeições, ele suaviza. Eu, particularmente, minha pele é seca, tá? Eu, particularmente, gosto de primer. Apenas eu amo primer aveludado. Mas quem tem a pele oleosa, geralmente não gosta desse tipo de primer. E eu, com a pele seca, gostei muito, muito desse primer, tá? Ele dá a sensação de oleosidade, mas ele não é oleoso. Ele segura super a maquiagem. Eu passei ele... Isso, eu passei ele agora. E faz um tempinho já que eu tô com... Agora não, antes nessa maquiagem. Faz um tempinho já que eu tô com essa maquiagem. E tá perfeita ainda. A duração é ótima. Ele não deixa a minha pele, pelo menos é seca. Mas eu já vi uma resenha de algumas meninas falando que ele não deixa a pele oleosa. Mesmo ela tendo uma pele oleosa, tá? Outra coisa é que ele é acetinado. Então, quando você passa ele, você sente um... Uma maciez. Então, a base desliza melhor com ele, tá? A base fica bem melhor com ele. Desliza melhor. Então, eu acho que esse primer aqui vale super a pena. Até pra quem tem a pele oleosa e quer testar, eu acho que ele vale muito, muito, muito a pena mesmo. Ele é muito maravilhoso. E eu, tipo, quando eu for na 25, eu vou comprar mais. E mesmo aqui na minha cidade, ele tá no 18 reais. Eu acho que vale muito a pena também. E é mais um lançamento da Ruby Rose. Ele tem outro primer. Acho que com essa mesma embalagem, sendo que aqui é branco, tá? Esse já é... Eu já não gosto muito. Apesar dele ser mais indicado pra pele seca, por ele ser mais hidratante, eu já não gosto muito, tá? Eu prefiro minha pele bem seca mesmo. Então, esse aqui, ele não deixou minha pele oleosa. Minha pele é seca. Minha pele não é oleosa. Ele segurou super a maquiagem. Ele durou bem na... É o dia inteiro. Ele é super sequinho. Espalha bem. O pincel desliza, sabe? A maquiagem parece que adere melhor na pele com ele. E eu gostei muito, muito, muito. Ele parece com um que eu tenho da Vizela, tá? Que é esse aqui. Que também é em gel. Ele também tem esse mesmo efeito. E eu gostei muito desses dois aqui. Então, são dois super baratinhos. Que eu acho que vale muito a pena. Aqui ele não fala se ele é HD. Mas eu acho que ele é HD também, tá? E é isso, gente. Ele é transparente. Eu super indico esse primer aqui da Ruby Rose pra vocês. Muito baratinho. É um lançamento recente deles. Eu acho que vale muito a pena. Pra quem gosta de primer acetinado. É que deixa a pele aveludada, assim. Tem muita gente... Acho que 80% das pessoas... Ou 70% não gosta desse efeito. Eu gosto. E eu amo, amo o efeito do Power Fashion. Foi um dos primeiros primers que eu usei. Aliás, foi o primeiro primer que eu usei. E eu gostei muito, muito, muito do Power Fashion. Porque pra mim, como eu não tenho problema com oleosidade. Não tenho problema com muitos poros. Super funcionou. Então, eu sempre tô a caça de produtos que pareçam com o Power Fashion. Da Benefit. E esses dois parecem. Mas a resenha é desse aqui. E eu amei, tá, gente? Então, eu acho que vale super a pena. Eu super indico pra vocês. E é isso. Fui fazer uma resenha bem rapidinha. Passei aqui pra vocês. Vocês viram, né? O aplicador é assim, ó. Sai um... Tem um buraquinho. E daí ele sai o produto. E fica praticamente a pele sequinha e super aveludada. Ó. Sequinha e super aveludada, ó. Vocês viram? Não tem brilho nenhum. Soem completamente. Então, eu acho que ele deve segurar a pele oleosa também, tá? Mas não é uma certeza. Eu vi uma resenha de outras meninas falando que ele deu uma segurada melhor do que outros... Outros... Primes, tá? Do que o outro primer desse aqui da Ruby Rose. Eu vi a resenha e daí elas falaram que o outro... Esse aqui segura melhor que o outro. Então, vale super a pena investir. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.